Tipo, tipo shake no bagulho Tipo shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho 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 Tipo shake no bagulho Tipo shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho Vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta Vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta Vem de mal, vem de mal aberta